Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Ela joga a baralha, ela puxa a navalha, escava cá no chão Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Pode me chamar de covarde, mas não abandone essa mulher Isso não é mulher, é uma tentação Isso não é mulher, é uma tentação Ela joga a baralha, ela puxa a navalha, escava cá no chão Isso não é mulher, ela puxa a navalha, escava cá no chão